Agora eu tenho uma pergunta pra você, já. Atleta, tem algumas coisas que envolvem o atleta. O atleta, geralmente, ele é sistemático, metódico, movido à rotina e extremamente obcecado. Sim. Legal? Como um atleta com características que faz dele ser tão engessado transformou-se num cara tão empreendedor? Não é muito raiz de atleta ser empreendedor diante dessas premissas. Por quê? Porque atleta gosta de segurança, atleta gosta de rotina, atleta não gosta de mudanças e atleta não é um cara muito voltado a ouvir muitas pessoas. Sim. Porque o atleta é ele mesmo. Como é que você conseguiu utilizar... Utilizar não. Como é que você conseguiu fazer um atleta tão sólido, um atleta profissional, se tornar um cara tão flexível, tão empreendedor, tão arrojado? Você foi buscar a mentoria? Você foi buscar conhecimento? Ou isso foi escalando dentro de você na medida que você foi acertando? É. Tua pergunta é... Porra, que pergunta, cara. Profunda, mano. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Pois é. É porque eu entendo você. É verdade. Como é que eu fiz isso, meu irmão? Como é que você fez isso? Porque isso não parece conosco. Que transição foi essa, né? Transição. Bom, vamos lá. Eu... 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 Eu sei... O cara que fez essa mesma transição aí também, que se deu muito bem, é o Ronaldo, né, cara? Exato. Nossa, que empresário. Os caras... Um amigo meu negociou com o Ronaldo e ele falou, Renato, negociar com o Ronaldo. É. Ou falou que o cara é um negociador absurdo, monstro. Caraca. Da negociação monstro. Bom, eu acho que eu fui mudando ao decorrer do caminho. Fui testando e validando, estudando, perguntando, ganhando confiança e... Instinto. Ah, total. Nossa, muito instinto. Eu... Você é um cara intuitivo? Então, velho. Isso que eu ia te falar. Eu achava que não. Mas eu sou. Eu sou intuitivo pra caracinha. Mas eu não sabia. Eu não sou aquele cara que sinto a coisa ou vejo a coisa, mas eu escuto a parada. Eu tenho um ouvido diferente. Desde moleque. Eu sempre tive uma habilidade... Eu tenho um timing. Não me pergunte como. Eu falo, eu tenho que estar ali com essa galera agora. Por quê? Eu ia. Isso aqui eu tenho que mudar agora. Eu sempre tive timing moleque. Eu tenho que mudar de cidade. Eu tenho que mudar disso aqui. Eu tenho que mudar de treino. Eu tenho que mudar de equipamento. Eu tenho que mudar de suplemento. Eu acho que é quiropraxia agora, eu acho. Deixa eu ir numa quiroprata. Então, assim, no mundo dos negócios foi assim também. Eu falei, vai. Mas você concorda comigo que isso é muito essencial pro empreendedor? Pô? Ter essa coisa do timing de olhar e falar assim, opa, preciso mudar isso aqui. Opa, tá faltando isso. Preciso incrementar isso. Então, tava dentro de você já. Tava. Eu tenho timing. O empreendedorismo tava dentro de ti. Talvez o esporte tenha te engessado isso. É. E quando você saiu do esporte, quando a gente, vamos dizer assim, entre aspas, se aposenta do esporte, abre um negócio também, né? O quê? Do tipo, pô, e agora? Existe vida? Existe vida após o esporte. Qualquer vida? Exato. É isso aí. Mas tinha uma coisa que eu fazia no esporte. Eu era o capitão do time. Eu sempre fui capitão. É, eu já era o capitão do time e eu liderava. Eu lembro da primeira vez que eu liderei, assim, com uns 15 anos, que eu olhava pros caras e falava assim, ô, Cariane, arruma uma abraçada aí, pô. Tá errado, cara. E aí as pessoas me ouviam porque eu era o melhor da equipe. Na minha cabeça, elas tão me ouvindo porque eu sou o melhor da equipe. Mas depois é porque também eu tinha uma habilidade com ela, entendeu? Então, eu já tinha essa liderança. Então, eu fui pra um cargo professoral pra explicar pra turma. Gostava de falar. Aí tem... Sabe o Fitness Brasil? Isso aí. Meu sonho era ser professor do Fitness Brasil. Sonho. Eu era educador físico. Então, 2008, eu cheguei assim e falei, meu, eu ganhava R$30 a hora pra dar aula na faculdade. Fiz o meu mestrado. Talvez eu passei lá R$45 a aula. E eu falava assim, cara... Ali teve uma virada do empreendedorismo. Eu falei, meu sonho é ser professor do Fitness Brasil. Vai me dar status, vai me dar uma hora aula melhor e tal. E eu me dei três anos. Eu falei, eu tenho três anos pra estar no Fitness Brasil. É 2008, então eu dormi em 2009, 2010 e 2011. Eu fui assistir uma palestra do Platonove. Sabe quem é esse cara, esse russo do treinamento de força? Não. Ivan Platonove. E aí, tava lá. Me dei três anos. E cheguei pra um professor amigo meu do Fitness Brasil, chamado Alberto Klaar. Professor Alberto, posso trocar os seus slides? Então tá bom, em 2019 eu troquei os slides dele. Aí em 2009, 2010 eu falei, professor, eu posso trocar os seus slides e dar uma palavrinha com a tua turma? Cinco minutos. E ele foi me dando espaço. Até que em 2011, recebi o e-mail, Joel, você quer ser o professor do Fitness Brasil? Eu falei, nossa, mano. Aí meia hora aula foi assim. Sei lá. 120 reais. Eu falei, triplicou. Triplicou. Aí eu cheguei. Crachazinho do Fitness Brasil. Eu falei, ah, acertei na vida. Tripliquei. Zenei o game. Zenei o game. Tripliquei. Entrei no congresso, vi 5 mil pessoas. E ali, imediatamente, eu falei, cacete, mano. Quem ganha dinheiro não é o professor. Quem ganha dinheiro é o dono do evento. Eu não tenho que ser o professor do evento. Eu tenho que ter o meu evento. Mas isso ficou meio pontudo. Não foi tão metodológico como estou falando agora. Ali começou a minha visão de escala. E a minha cabeça era, como que eu posso continuar dando aula, que eu amo o que eu faço, mas ganhar grana. Grossa. Quero ganhar grana grossa. Quero ficar rico. E eu não sabia. Isso há quantos anos? Isso tem 12 anos. Há 12 anos eu falei... Há 12 anos eu decidi ser rico. Ou seja, com 30 anos. Com 30 anos eu decidi. Eu vou ser rico. E eu tinha um número. O meu número era 80 mil reais por mês. E eu lembro que eu entrei... 80 mil daquela época, né? Daquela época. Que seria uns 200 pau hoje. É. Só que eu estou em Santos. Professor de Educação Física. Entrei no quarto. Meu irmão assim... Meu irmão... Na época ele era social... Social media não. Era web designer. É web designer. Web designer que criava site. Não. Eu sempre confundo. É o... Design grafo. E aí ele está lá no quarto. Fazer cartão de visita. Exatamente. Marcel fazendo cartão de visita. Já fez isso? Já fiz isso. Já. Bastante. Ele estava lá digitando cartão de visita assim. E a gente dormia no mesmo quarto. Ele é mais novo. Eu já cheguei dando um tapão na cabeça dele. Pá! E aí, Marcelo? Ele... Pô, meu. Eu estou trabalhando. Pega a visão. Eu acho que eu posso ser um cara de 80 mil reais por mês. Ele olhou para mim e falou assim. Mano, está professor de Educação Física. Está pinel. Como? E eu... Não sei como. Mas eu lembro dessa cena. Eu contando. Caramba. Eu falei. Cara, o cara ganha 80 mil por mês. Tem alguém aqui que ganha 80 mil por mês? E eu lembro que tinha um professor de Educação Física. Tem ainda. Professor Laudier. Na faculdade ele estacionou uma L200. Vermelha. Tive uma igual, vermelha. Cara, eu estava lá em frente à faculdade de pé de pato, chinela havaiana, segurando minha mochila de natação, velho. Sentiu merda. Não bosta. Aí o cara é um professor do Educação Física que me estaciona uma L200. Eu falei. Cacete, mano. Se ele pode, eu posso. Eu falei. Professor, como é que faz para ter uma dessa aí? O que você está fazendo? E aí foi a primeira vez que eu ouvi essa. Ele falou. Cara, eu diversifico meus negócios. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Eu achava que ser bem sucedido era só ter uma linha de receita. E aí eu falei. Mas quais são os negócios? Ele falou. Por exemplo, Joel. Eu tenho uma academia de futebol. Você tem uma academia de futebol? Tenho. Outra coisa. Joel. Eu tenho um livro. Sabia? Você tem livro? Tenho. Outra coisa. Eu dou aula nessa faculdade, na outra faculdade, na outra faculdade. Sabia? Não. Não sabia. E outra coisa. Eu tenho uma consultoria. Eu tenho uma consultoria. Uma empresa da consultoria. Consultoria de quê? Aí eu comecei a ver. O cara era um leque, cara. E aí eu falei. Tudo na educação física? É. Foi aí que eu falei. Então dá. O primeiro caminho que eu trilhei foi escrever livro. O segundo foi dar curso de pós. Aí eu comecei a falar. Tudo na educação física. E aí eu comecei a fazer. Só que eu percebi que o que eu dizia na educação física, outras áreas também poderiam absorver do que eu dizia. Eu falei. Epa. Meu conteúdo não é só para educação física. É para a área da saúde. Depois eu falei para a área da saúde. Epa. Meu conteúdo não é só da área da saúde. Meu conteúdo é para a vida. É para a vida. Cara, ele é meio que tipo tamanho único. E aí ele foi. Só que. Mas aí eu tive uma outra. Que eu quis ir para o desenvolvimento humano. Aí eu estou em 2016 já. E eu estou em um lugar assim. Eu tinha um blazerzinho. Um cabelizinho com gel. Estou lá em um curso. De um amigaço meu. Do Conrado Adolfo. Ele está sentado. Você paga o VIP. Você tem possibilidade de falar com uma galera mais exclusiva. Almoço de negócios e tal. E aí um cara fala. E você? Quem é você? Eu falei. Meu nome é Joel. E na minha cabeça é assim. Eu vou trabalhar com, sei lá, com desenvolvimento humano. Crenças, né? E você? Meu nome é Joel. E o que você faz? Eu falei. Ah, eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu nem sabia dizer isso. Eu estava meio inseguro. Porque eu tinha acabado de sair de educação física. E ele, tá, mas o que especificamente? Eu falei. Mas o que você fez? Eu falei. Ah, fui esportista. Fui atleta. Estava assim a mesa. Ele falou. Atleta? Mas que nível de atleta? Você foi federado? Daí eu falei. Não, mano. Eu fui seleção brasileira. Você foi seleção brasileira? É, eu fui campeão brasileiro. Você foi campeão brasileiro? Aí eu... 17 vezes. Parou a mesa, mano. Parou, 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 parou. Você sabia que o Joel foi campeão brasileiro, velho? Não, não, não. Ali, mano. Foi ali. Eu falei. Fodeu. Ninguém me segura. Não é isso aqui que eu tenho que fazer. É isso aqui que eu tenho que fazer. Tem coragem. Porque nessa parada aqui não tem pra ninguém. Tem autoridade. Nossa. Aí, cara. Aí começou. Falei. Eu vou ser o cara da alta performance? Que eu vou usar o que aconteceu no... Eu vou usar o que aconteceu no esporte, Joel. Pelo amor de Deus. Você já fez isso. Você fez tantas vezes isso. Você não vai ficar... Aí o gigante acordou, irmão. Aí eu vim com o pé na porta. Na porta. E aí comecei a olhar o mercado. O que tem escrito? Não tem nada. Vou escrever. O que tem feito? Não tem nada. Vou fazer. O que não tem... E eu via que muita gente começando a terminar. Putz. Eu vim, 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 vim. Não tinha internet. É forte ainda. Até que em 2019, eu rompi brutalmente assim. A internet me recebeu. Eu cresci. E aí foi. Mas eu estava pronto uns belos 20 anos.